Tô na aí pessoal, o leão acabou de dar dois latidos pra cá, olha aqui o que é, RUNE! REVENING! Gamba, senti o cheiro, REVENING! 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 que é o carro que é que é o carro? não, não vejo não vejo não vejo não vejo Hahahaha Tch 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 A equipe só tá rio ainda. O cachorro desechiu dele. 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 O cachorro desechiu dele.